E aí, na pecuária as notícias não são nada favorável, para o pecuarista em relação aos preços que continuam lá embaixo, cada vez mais aviltados, e a indústria, sem dúvida, oferece preços menores ainda. Está aquela queda de braço. Em alguns casos, aqueles que podem segurar estão segurando os animais na tentativa de reverter essa queda acentuada dos preços. Só para se ter uma ideia, ontem o indicador CPES-AL, que subiu um pouquinho na segunda-feira, mas ontem voltou a apresentar uma queda e despencou 7,16%, a rouba negociada 313,20%. Isso não significa que negócios estão sendo realizados. Pelo contrário, são pouquíssimos negócios, e aqueles que são registrados pela média abaixo daquilo que os valores apresentam no mercado. Portanto, com a média abaixo dos preços, os negócios registrados têm essa queda muito acentuada na metodologia utilizada pelo próprio CPE na composição de preços do indicador CPES-AL para o boi gordo. Já acumula, nesse mês de agosto, uma queda de 6,91% para o indicador. Hoje, lá na B3, negociações seguem em queda o vencimento de setembro, 305,40%. O pessoal está testando o mercado. Outubro, 308,95%, 1,14% de queda. Novembro, 312,60%, 0,82% de queda. Dezembro, 315 reais. Aí está aí o indicador, 303,20%, 7,16%. Isso serve como fator psicológico, pressiona ainda mais as negociações e o mercado segue acompanhando. Haverá, sim, uma reversão de preços. Essa é, pelo menos, a expectativa. Hoje, a apuração feita pelo Scott, os poucos negócios registrados. Queda em sete praças, nas 32. Barretos e Arassatuba, 286,50%. À vista, 288,50% no aprazo. Belo Horizonte, 271. À vista, 272 no aprazo. Campo Grande, 277. À vista, 279 no aprazo. Noroeste do Paraná, 294,50%. À vista, 296,50% no aprazo. Bom, e como sempre, no mercado de pecuária, no boletim de pecuária, nós temos as dicas do doutor Orivaldo, da Omel. Vamos lá, Davi da Luz, as dicas de hoje do doutor Orivaldo. Bom, pra todo rebanho, a nutrição é essencial. E pro tourinho, esse reprodutor? Quanto melhor alimentado, melhor ele vai dar conta de fazer essa reprodução em campo, doutor Orivaldo? Sérgio, nós temos que ter um pé no chão, né? Eu acho que nós, quando fazemos touro, nós temos que fazer o touro pra aquele ambiente que ele vai ficar. Normalmente, os touros é pra fazenda, né? São poucos touros que pra central. Mas, mesmo assim, nós temos que fazer a avação genética em cima de um ambiente palpável. Não dá excesso de comida, excesso de ração, por exemplo. Tem touro que o pessoal cria, que não sabe nem pastar. Isso, pra nós, não é viável. Então, vender um touro bonito, parece um pandelona. Quando vai pra fazenda, se acaba, não emprenha, e aí? Entendeu? Eu até enriabilizo todas as vezes com o tempo. Então, o que eu faço lá? É a campo, eu faço desmama, proteinado no coxo a campo, né? E na parte final, depois que avaliei, eu entro com ração. Mas é coisa pequena, três, quatro quilos por dia. Só pra ele terminar, aos dois anos de idade, apto a cobrir vaca pra onde for. Então, nada de exagero de ração. Eu vejo aí muitos leilões aí com touro de 800 quilos, com dois anos de idade, com dois anos e meio. É um exagero. O animal vai cair no campo, vai sofrer. Eu não gosto disso. Eu gosto do animal de 600 quilos a campo e tá pronto. É isso aí. Não adianta dar uma dieta muito calórica. Tem que ser equilibrada pra um tourinho da conta, tanto a campo. E é lógico, fazer o melhor da produção de sêmen pra centrais. Aí as dicas do doutor Eurvaldo Melo, nosso parceiro aqui na Pecuária, no Tempo e Dinheiro. Se você quer também mais detalhes, quer fazer um refrescamento, comprar tourinhos com qualidade, avaliados aí pela NCP, entre em contato em Campo Grande com o doutor Eurvaldo no 679-998-42633. É isso aí. É isso aí. Obrigado.